E aí, galera, beleza? Caramba, hein? A criança não para de falar, mano. Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar dando continuidade aqui ao metrô 2033. Este que não é a versão Redux. É a versão clássica do metrô. A versão Vanilla. Então, os gráficos não são topzera. Eles são topzera porque o jogo é bom. Mas não são os gráficos do jogo remaster. Cara, a nossa câmera está zoada, mano. Tem uma criança nas nossas costas aqui. Aí a câmera fica esquisita. O menininho que a gente resgatou está aqui no vídeo passado. A gente resgatou uma criança. O tio morreu se sacrificando ali por ele. A gente vai levar o menininho para um lugar seguro, mano. Galera, eu queria agradecer muito a presença de vocês na live, mano. Do Resident Evil. Muito foda. Sai daqui. Cadê? Tem mais? Nossa, cheio de porquinho morto aqui. Tem buraco aqui. Dá para ver o barulho dos bichos, mas cadê eles? Ah, sai. Mano, não é possível. Não é possível que o da... Vambora. Passar rápido daqui. Da puta. Ah lá. Desgraçado. Caramba, mano. É muito bicho, cara. Cadê a passagem daqui? Oi, oi. Sai de patalzai. Toma. E show aqui. Menininho falando. Caramba, mano. Ei, ei. Não dá. Não dá. Tem desgraçado. Tem mais não? Tem ou não tem, mano? Que pariu Tem um triple wire aqui Nossa, explodiu Beleza A armadilha detonou, o bicho ficou preso Caramba Tá cheio de bicho aqui, mano Tá, o menininho disse que a munição Tá no armário Beleza Hum O pai dele era um scout, né O pai dele saia pra procurar coisa Então ele sabe onde fica a munição Interessante O menininho tem uma arma também Que ele vai nos emprestar Caso a nossa munição acabe Uai Alguma coisa passou por ali, não foi? Que pariu Eu odeio ser assustado Ronan, еще один Aonde? Sai Meu Deus do céu A mira com esse garotinho nas costas É muito ruim Mano, não é possível A mira com essa criança nas costas É ruim demais, galera Eu não tô Ah, que pariu Não, eu não tô aquele Meu Deus do céu Não, cara Eu vou morrer Eu não consigo atirar Mano A mira é ruim demais Com essa criança nas costas Que pariu Não dá nem pra correr Vambora Caramba, cara Ah, que pariu Vambora Vamos pegar munição aqui, mano A pistola é boa Cuidado pra não cair no buraco Meu Deus do céu Bem desgraçado O que é isso, cara? Ei Não, eu não tô acreditando Não, eu não tô acreditando Ei, ei Cala a boca, criança Cala a boca, criança Moleque Moleque, não cala a boca É pra descer? Não, não é pra descer Tem algum caminho aqui pra cima Tem algum caminho aqui pra cima Tem algum caminho aqui pra cima Pera Tem um caminho pra cá, pô Não é pra descer Pera Pera É pra descer ou não? Vou vir aqui embaixo primeiro Vamos vir aqui embaixo primeiro Cara Ah, tinha um fio aqui Beleza Esse fio Era só pra gente cortar caminho Pelo fio, pô É O que se eu vier por baixo? Pensei que eu fosse precisar da máscara Eu não vou precisar, não Quero Não, filho da puta Por que você escalou aqui? Desce Isso foi aqui na frente A mãe dele disse que se as crianças se perdem no túnel, os mutantes comem o cérebro das crianças. Caramba, mano. As pessoas que vivem no metrô nunca viram o céu. Isso é bem foda, mano. E a gente não vê o céu porque a gente fica em casa jogando. Sair pra ver o céu qualquer dia desse aí. Será que a gente consegue subir? A mãe do garoto. 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 Ok, obrigado. Ela me deu munição. Caramba, mano. Salvamos a criança, galera. A mãe do garoto. Eles chamam de monstros. Eles chamam de fascistas. Eles construíram o criptomo em um lugar destruído, em direto do descanso. Há um descanso de descanso. Por lá, você pode entrar na Estância Black. Os caras vão te expulsar. Tchau. Tchau, pesquisador. Por que a criancinha está desenhando? É um Dark One. É um Dark One isso aqui, né? Esse é o menino que eu salvei? É feio igual. Caramba, mano. Agora é só a gente ir embora. Esse menino foi um alívio, né? de tensão do jogo e ao mesmo tempo dificultou o jogo. Isso é interessante. Eu já tenho flecha. Eu posso vender munição de pistola? Isso aqui é o que? É bolinha? E onde é o patrônio? Eu estou aqui. Obrigado você. Beleza. Aquilo é tipo aquelas bilhas. Aquelas bolinhas. Outro! Na sua pistola? E de e de, de um bairro. O proprietário é o que? No dos que tenho entretenido. Vem tirar o seu dinheiro. Pela minha arma. Isso é muito melhor. Uma Kalashnikov com... Vou comprar. Uda. Um curso. Eu acho que te ensinou. Boa escolha. Aqui. Na sua pistola. Beleza, compramos o que tinha que comprar Deixa eu passar, meu irmão Tem um vídeo pra gravar Aí sim, hein Aqui é a superfície, galera A gente vai voltar pra superfície Obrigado, galera Muito obrigado, amigos Era, munição errada Bora Outpost Beleza Eu fui pra cima Eu fui pra superfície de novo Para O glorioso charme pós-apocalíptico Moscou Eu fui alertado Na estação Que havia um novo esquadrão de nazi Na superfície Ih, mano Será que a gente dá conta De enfrentar esses caras Não percam No próximo episódio Tô brincando Vamos continuar Ih, mano Os caras tão aqui O que é que dão esses caras Que eu não tô vendo Lá em cima, ó Nossa, tá Olha aquilo ali, mano Deixa eu ver uma parada aqui Não é possível Ah, eu tenho que ir pra cá Ok Tem que chegar nessa tal estação E transmitir no rádio Então, vamos repetir Nós temos 15 minutos, não mais Para abrir o termo de fogo Se não conseguimos Vamos lá E eu pensei Por que não nos derrubar Ah, senhor oficina Batei todo mundo What the fuck? What the fuck? Mano Mentira Não, é mentira Os caras me executaram Não, mentira, cara Os caras só me executaram Tá, vamos subir por aqui Não dá pra subir Eu acho que eu vou ter que passar essa parte em stealth, galera Vai rolar matar todos os nazis, não Então, vamos repetir Nós temos 15 minutos, não mais, para abrir o armazenamento Se não conseguimos, отступamos na base Eu já pensei, por que não nos derrubar ele, senhor oficina É difícil estar aqui em cima Olha, quem é aqui? É só pensar Ah, ele pensa E você pensou, Schwein, o que vai nos fazer quando esta obstrução está abertada? Como fechar o caminho? Agora estamos pechando todo mundo Agora morreu todo mundo Cadê? Cadê você, maluco? Morreu, otário Agora morreu todo mundo, vambora Ah, te fudei, matei todo mundo na bomba Ou tem mais alguém vindo aqui? Não é aqui não, sobe Eu acho que não é aqui não Ah, é por aqui Não, pera, onde que é que sobe, mano? Dá pra ouvir uns barulhos pra cá Hum, é pra cá Beleza, chegamos aqui Era pra ter passado em stealth, mano Querendo matar todo mundo Cuidado Merda Merda É sério que eu alertei todo mundo aqui? Vamos correr então Nossa, tem demônio aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, passar por aqui não dá Boa, subiu Tivemos um frilha aqui Tivemos um frilha aqui, de разговор Toma essa da corvata é bêbida Ai, blé Toma o facado, otário Tô sem cura Caramba, mano Mano, os inimigos atiram na gente Antes da gente aparecer Os inimigos já estão abrindo fogo Antes da gente aparecer É muito roubado Eita porra Parece um demônio bem aqui, mano Boando Tivemos um frilha aqui, mano Tivemos um frilha aqui, mano Tivemos um frilha aqui, mano Pelo menos um frilha aqui Tivemos 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 um frilha aqui O cara não me viu Se ele tivesse me visto eu morria Caramba, ainda bem que ele não me viu ali Vou recarregar a pistola Não Não vou sair não Cara Eu não sei o que é pior Ficar aqui dentro eu saí Eu não sei o que é pior galera Eu acho que eu vou ter que sair de qualquer jeito Vambora Correr Meu Deus do céu Ah jogo Vambora 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 Meu Deus do céu. Aparece. Meu Deus do céu, mano. Ah, tem um buraco bem aqui, galera. Eu não tinha visto esse buraco aqui embaixo. Ah, como eu falei, os inimigos já atiram antes de você aparecer. Mano. Ah, eu não tinha visto. 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 No próximo vídeo a gente vai fazer essa Black Station, beleza? Falou.